A história é essa de te chamar de tiozão, porra, 36 anos, e eu tenho 37, porra, não é 38, porra. Não deixa esses moleques crescer pra cima de ti não, Gustavo, mostra quem é que manda nessa porra aí. Que negura, correio. Ah, vem passar. Nossa, a boca tá bem ressecada. De noite hoje nós tá o rasgo cedo lá, e de noite não é fácil, você vai dormir porque você vai dormir bem. Tá na bolsa. Vamos, Vitinho, nós vem da Normandia, mano, nós é aqui. Ô, tem como trocar o parque? Que parceiro. Tá louco. Ó o louco, velho. Dormi do lado. Eu falei assim, pegou o avião perto do aeroporto, foi abrir a janela, e lá deram o Vitinho, com o braço aberto, decolando e levantando, mano. Tá bom. Salve rapaziada, bom dia. São 7h50 da manhã, estamos indo lá no Cris pra primeira avaliação do dia. Ele pediu pra chegar lá em jejum, que ele provavelmente vai ter um plano novo hoje, talvez entre um pouco de carboidrato, vamos ver qual que vai ser a variação dele. Eu acordei bem hoje, estou me sentindo o dia mais seco nesses últimos dias, porém estou me sentindo um pouco flat, né? Não sei. Todo dia eu me sinto flat, né? Todo dia eu sento flat pra mim. Só ele se sente flat. Não, mas hoje está flat. Vocês vão ver. Hoje está. E vamos ver o que que ele fala, o que que ele vai passar, enfim. Vou mostrar aí pra vocês um pouco mais da alimentação de hoje. Hoje faltam 3 dias só pro campeonato, né? Então amanhã já começa a feira. Amanhã já tem o meet and greet dos atletas, então vamos ter um encontro de todos os atletas, enfim. Vai ser bem legal, é a primeira vez que eu participo de um meet and greet assim. Que você fica lá com a sua mesinha, a galera tirando foto. Mais ou menos como é a Olympia, mais ou menos não, é como é a Olympia, né? Então estou bem ansioso porque é a minha primeira vez, né? No Arnold Classic Ohio, no campeonato dessa magnitude. E vamos ver como que vai ser amanhã, se a gente vai encontrar bastante gente lá, bastante brasileira. Tá chegando mais reforço aí da equipe da integral médica, o Carlão, o Nando, a Dani tá vindo aí. Pra ajudar também nessa fase final, pra acompanhar bem de perto. E tô muito feliz com o resultado, muito feliz com o trabalho que a gente tá fazendo até agora. O Dr. André tá aí pra dar uma ajudada. Ontem à noite ele já me deu uma liberada pra dormir. Fiz uma massagem, quase que é uma massagem relaxante. Primeira vez que eu der fiz uma massagem... Não é só sofrimento, né mano? É, e ajudou bastante porque tava bem tenso, bem... Duro, sabe? Travado e... Me relaxou bastante, dormi bem. Nem escutei a Karen roncar essa noite pra ele dar nada. Engraçadinho. Durou tanto que a Karen não dormiu essa noite. É. Não, pelo menos ele não ficou só na ambulância, deu certo. Porque o Rafa fica acendendo na luz, batendo panela... Só batendo panela. Só batendo panela porque... Atrás de comida aqui no pote. Pelo menos a falsa ilusão de quem vai comer. Então é isso aí galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Curta o nosso vídeo aí, compartilha. Manda pra todo mundo assistir porque a gente tá gravando pra vocês todos os dias. Queria agradecer a todos vocês pelas mensagens dos vídeos que já foi... Já está lá, já está aqui no canal. É... Então é isso aí galera. Vamos fortalecer. Conto com o apoio de vocês, com o incentivo de vocês. Pode ter certeza que isso faz total diferença na minha preparação. E eu tô aproveitando o tempo livre aqui pra ver todos os comentários. Infelizmente não tem como responder todos. Porque são muitos, né? Graças a Deus, graças a vocês que acompanham o nosso trabalho. Mas pode ter certeza que eu tô lendo todos e tô muito feliz com a empolgação e com o apoio de todos vocês. Então é isso aí. Acho que hoje é a primeira vez que eu falo tanto assim em jejum. Isso não é normal. Mas... O Rafa não tem pra mim. Ô Karen, só queria te dizer que de manhã até de bom humor é muito difícil, viu? Que eu tô com um buraco negro tão grande no estômago. Eu falei, mano, já acordo tipo assim com o meu estômago me dando soco, velho. Não tem como você ficar... Eu falei, não conversa comigo de manhã. É o pior horário. Parece que a gente tá tentando comer a própria parede do estômago. Nossa, você tá comendo. Não é possível. Mas é isso aí. Faz parte do trabalho, né? Eu acho que hoje ele vai me liberar pelo menos um carbozinho. Eu tenho fé em Deus, senhor, por favor. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que o meu estômago melhor. Emenuei a fundo e vou estar tirando a palma. Tá calando, cara? Aеру. Certo. B� ended milhajumdo Васéréctriais! E agora? B�, amor sistem материal. Vemola Regina se caira também dos senhores. Família. Esse é o seu best shot Excel Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, avaliação feita. Vamos lá para o cardio agora. Parece que o Cris gostou um pouco. E colocou um pouquinho de carbo nas refeições. Vocês vão ver. Vou mostrar um pouco mais das refeições para vocês hoje. Eu vou voltar aqui depois do treino. Para ver se tem mais algum ajuste de dieta ou não. Mas estamos bem contentes com o resultado apresentado até agora. Bora para a academia fazer o cardio então. Mais antes? Para todo mundo tomar café. Parece um morto de fome. Passa no hotel e rouba café. Tem como não tomar. Música... Música... Cardio finalizada. Vamos comer, mano. Estou morrendo, morrendo de fome. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Bora. Bora. Eu não estou conseguindo me raciocinar mais, acabou, agora eu preciso de algumas gramas de carboidrato para voltar ao normal. Por enquanto estou ausente. Foi aqui mesmo, aqui no carro, foi aquela batida ali atrás que estava o negócio no chão. Dois caminhos imensos, uma batida quebrou o farol. Ficava puto com isso quando aconteceu. Igualzinho no Brasil, pô. Você chamava vocês também? No Brasil, explodem, levam um carro de polícia. É meia hora ainda. Eu quero trabalhar, mas no bombeiro. Você trabalhava no bombeiro? 15 anos grudado na bandeira. Faz 8 anos que o bombeiro é produzindo maior possibilidade no Brasil. 15 anos. 15 anos na bandeira é. Só descendo no cano. Descendo no cano não, irmão. Isso é coisa do cinema americano. Lá no Brasil é bombeiro raiz, senão sai do chão mesmo. Já sai gritando. SPARTAN! Pessoal, eu comprei 4 tapórias ontem. Cadê? Tudo. Não tem a portinha embaixo. É. Tem a portinha embaixo. Galera, preparando aqui a primeira refeição. Então então, claras, 300ml de claras, com 3 ovos inteiros hoje, acrescentou um ovo a mais. 70 gramas de aveia, e vou colocar algumas frutinhas também no meio. Essa é a primeira refeição, um pouquinho mais de carboidrato que ontem já. E hoje eu já vou treinar depois da terceira refeição, normalmente estava treinando depois da segunda. Então hoje, como colocou um pouquinho mais de carboidrato, vou treinar depois da terceira, que aproveitamos mais o carboidrato do treino. Aqui tem um legãozinho. Um, umas frutinhas. Não pode, né? Mano, essa é a faca aqui, essa é assim, né? Ó, cortei aqui. Acabei, tem outro lugar. Ó, cortei aqui. Como? Mano, eu fui cortar o frango aqui e a faca foi assim, ó. Beleza. Os baixinhos sempre é perigoso. Essa aqui é a melhor refeição do meu dia, em relação ao sabor, né? Doce. Firmosa. A Karen fez, o bichinho comeu em dois minutos, né? Eu o quê? Comeu em dois minutos. Comei, minha semana. Estava com fome? Fale. Ricardo, você já sabe, você vai ter que fazer até o último dia? Porque ele também, é, 40 minutinhos, ele falou que faz bem de verdade. Isso é uma caminhada mesmo. E a noite, é, bem embaixo da cidade, e a noite eu vou ensaiar a colografia, né? É, eu volto com você à noite, aí eu faço... Será que eu vou ensaiar a colografia aqui, ensaiar a colografia? Ensaiar a colografia e consome mais do que fazer uma hora de tira. Então, já... Mas eu vou ensaiar ela também, mas... Hoje, penúltimo tempo, eu passo muito rápido. Então, eu não sei se você vai fazer o card da noite, mas se você não fizer, eu volto com você à noite, aí eu faço card e você fica ensaiando pose. Vamos. Fechou. Mano, olha a cagada que eu ia fazer, é colocar adoçante no ovo. Vamos. Ah, você vê que vai ficar muito diferente. Ele tava comendo o ovo com creme de whey. Fica bom? Não fica bom. Fica bom. Não, não fica marando. O legal é que, tipo assim, a gente já sabe quando a dieta tá funcionando e que a gente vai começar a ver um resultado drástico quando começa a fazer essas coisas, entendeu? Quando a gente começa a achar muito bom comer ovo com whey. Meu, ovo com whey. Ovo com café solúvel. Ovo com café solúvel. Amor, vem aqui. Eu te amo, né? É, o que você tem? Eu pego um café aqui. Ah, fácil. É de boa. Tira a galera da puta que tá aqui. Eu quero sempre ter que... O Cris parece feliz, né, amor? O que você acha? Nossa, todas as vezes que ele te analisou, ele sempre pareceu muito empolgado, assim. Ele fala que o Rafael tem um físico incrível. Mas o que eu fiquei mais surpresa com ele é, tipo, a disposição que ele tem de sempre atender o Rafa a qualquer horário. Ontem já era meia-noite, a hora que a gente foi lá da última vez e ele sempre tá com a mesma empolgação, sempre tratando o Rafael muito bem. E, amor, fala aí, tipo, os gringos ficam de cara com os brasileiros são unidos. Todo lugar que a gente vai, tipo, eles comentam, meu, é, tipo, o pessoal veste a camisa mesmo e tal. E pra gente isso é mega orgulho, né? A gente sempre fala, meu, a gente tem mó, tipo, gangue no Brasil, né? É muito louco isso. O apoio que vocês aí que estão assistindo o vídeo, que nos acompanham na rede social, que comentam, isso é muito valioso pra nós e eles estão vendo essa força do Brasil, sabe? Eles estão sentindo isso, porque a cada postagem, por exemplo, que o Chris faz, ele, meu, recorde no meu Instagram, os brasileiros alucinados com a sua foto, não sei o que. Então, tipo, eles estão vendo que a gente tem bastante apoio, que a gente tem, é, o mercado no Brasil é muito grande e que tem muitos fãs, né? Tanto do meu trabalho quanto do meu trabalho dele, enfim. Que o bodybuilding no Brasil vem crescendo muito e isso é muito legal, né? A gente vê que vocês aí nos dão essa força aqui fora, né? E eles ficam, assim, de cara, porque realmente não tem outro lugar no mundo que tenha uma torcida desse jeito, né, mano? Eles falam, o que você falou, falou, ué, os fãs brasileiros estão alucinados, velho, ele tá impressionado. Então, você aí, muito obrigado, você que assiste, acompanha o canal, acompanha no Instagram, nas redes sociais, comenta, curte, manda sua mensagem. Com certeza você tá ajudando bastante aí, a gente valorizar ainda mais o trabalho dos brasileiros aqui fora. Não, é bom pra caramba que a gente se sente, tipo, acolhido, né? É como se a gente tivesse uma família no Brasil. É, às vezes o Rafael, tipo, faz um post divulgando que saiu o vídeo no canal do Jay. Meu, é animal, tipo, eu que tô aqui tô surpresa e aí quando eu vejo vocês surpresas também, tipo, com a gente e tal, aí ele se sente mega acolhido, é muito bom. É muito bom, principalmente porque a gente tem um estilo de vida com bastante rotina e, de certa forma, até solitário, né? Porque, tipo, consome bastante do nosso tempo, então a gente não tem, tipo, muitos passeios, assim, na nossa agenda, né? Então, a gente acaba realmente vivendo isso com vocês, tipo, a gente sempre tá vendo os comentários. Então, quando a gente percebe que vocês também estão nos apoiando daí, é, tipo, muito gratificante. E eles aqui também percebem, é muito louco, eles falam que os brasileiros são bem, bem quentes, assim, bem acolhedores. Isso faz muita diferença, nós somos reconhecidos no mundo por essa característica e isso é muito legal. Bom, galera, então, primeira refeição feita, agora eu vou descansar, que eu tô bem cansado e a gente volta pro treino. Vamos fazer um treino de dorsal hoje, um pouquinho mais de carboidrato, eu acho que vai dar pra ter um bom pump e a gente vai mostrar aí pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, galera, a gente volta daqui a pouco. O Rafa gosta de hambúrguer. O Rafa fez os hambúrguer lá no quarto, hein? Você fez? Fiz. Botou fogo, né, no apartamento? Botou fogo na porra do quarto. Tava sentindo, a fumaça tava quase pra chamar o André. Nem que eu senti uma fumaça lá no quarto, falei, meu, será que tá pegando fogo? Eu achei que fosse o Rafa. Não, o problema não é a fumaça, vocês tavam sentindo o cheirinho da carne com bacon? Porque a fumaça é o de menos. Não, e o pior foi ele. Ah, não, eu vou fazer aqui, eu vou pôr água aqui na frigideira que melhora. É, porque aí zera a fumaça, faz uma fumaçona e depois para. Com a frigideira quente? Maravilha. Não pode? Nossa, já joga a frigideira fora. Sério? Já pode jogar. Se o Victor for lá usar em casa, já ia... Falei, não! Ainda bem que você é meu amigo e conhece minhas habilidades culinárias. Eu nem gosto de fazer uma coisa dessa, é motivo de separação. Amanda, o Rafael é a pegada em frigideira. É, mano? É, ele é a pegada. Você não quer ver uma piadinha? Você pode jogar tudo, menos os topware da sua mãe. Eu não vou perder os topware, você tem que devolver. Ela é um fumaçona. For the reggae For the reggae Been a little too nice to y'all Now I gotta up price on y'all Snake eyes on dice for y'all Shoulders on ice for y'all 8-6 all the hate I won't get involved today Got lost in the bolognese I'm flippin' the bars I'm flippin' the, flippin' the, flippin' the On record, off record, I Still count wins when they doubt it On record, off record, I Let them take advantage, I was wildin' On record, off record, deals Tell them talk the column for the quote On record, off record, I Still want the act, not the ghost Runnin' through it with the young influence Adolescent presence, I'm succumbin' to it I've been givin' yeses when I shouldn't do it I complete ejected, but the moves elusive And I'm barely movin' but I'm still gon' boost em' I can't work on winnings when I know you're losin' So I whip the winnings and they throw the deuces Cause I have to pivot, shootin' up a zoo Cause for the facts, I need racks Paper cash, fuckin' tax That's a joke, tell them laugh Uncle Sam, fuck out the back Roadie plop, we'll get them racked Contract, give me the max I got lab, on my back You ain't that, then it's racks Yo, whoa, 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 for the record I'm done tryin' make y'all comfortable For the record You ain't tryin' grow, then it's done for you For the record Lab on me goin' all the way For the record Ain't tryin' late, no time to waste you For the record For the record For the For the record Still want the act, not the ghost Runnin' through it with the young influence Adolescent presence I'm succumbin' to it I've been givin' yeses When I shittin' do it I complete ejectin' But I'm loose elusive And I'm barely movin' But I'm still gon' boost em' I can't work on winnings When I know you're losin' So I whip the winnings and they throw the deuces Cause I have to pivot, shootin' up a zoo Cause for the facts I need racks Paper cash, fuckin' tax That's a joke, tell them laugh Uncle Sam, fuck out the bag Roadie plop, we get a whack Contract, give me the max I got lab on my back You ain't that Then it's rap For the record I'm done tryin' make y'all comfortable For the record You ain't tryin' grow, then it's done for you For the record Lab on me goin' all the way For the record Ain't tryin' late, no time to waste you For the record For the record For the For the record Still want the act, not the ghost Runnin' through it with the young influence Adolescent presence I'm succumbin' to it I've been givin' yeses When I shouldn't do it I complete a jacket But I'm loose elusive And I'm barely movin' But I'm still gon' boost em' I can't work on winnings When I know you're losin' So I rip the winners and they throw the deuces Cause I have to pivot Shootin' in bazookas for the facts I need racks Paper cash Fuck a tax That's a joke Tell them lab Uncle Sam Fuck out the bag Roadie plop Get him whack Contract Give me the max I got lab on my back You ain't that Then it's rap For the record I'm done tryin' to make y'all comfortable For the record You ain't tryin' to grow Then it's done for you For the record Lab on me goin' all the way For the record Ain't tryin' late No time to waste For the record For the record Yeah For the For the record Still want to act Not the ghost Runnin' through it With the young influence Adolescent presence I'm succumbin' to it I've been givin' yeses When I shouldn't do it I complete the jacket But the moves elusive And I'm barely movin' But I'm still gon' boost em' I can't work on winners When I know you're losin' So I whip the winners And it throw the deuces Kiss I have to pivot Shootin' the bazookas For the facts I need racks Paper cash Fuckin' tax That's a joke Tell em laugh Uncle the act Not the ghost Runnin' through it With the young influence Adolescent presence I'm succumbin' to it I've been givin' yeses When I shouldn't do it I complete the jacket But the moves elusive And I'm barely movin' But I'm still gon' boost em' I can't work on winners When I know you're losin' So I whip the winners And it throw the deuces Kiss I have to pivot Shootin' the bazookas For the facts I need racks Paper cash Fuckin' tax That's a joke Tell em laugh Uncle Sam Fuck out the back Roadie plop We'll get em' whack Contract Give me the max I got lab On my back You ain't that Then it's rap For the record I'm done tryna make y'all comfortable For the record You ain't tryna grow Then it's done for you For the record Lab on me Go all the way For the record Ain't tryna late No time to waste you For the record For the record Yeah For the For the record For the Young influence Adolescent presence I'm succumbin' to it I've been givin' yeses When I shittin' through it I complete ejectin' But the moves elusive And I'm barely movin' But I'm still gon' boost em' I can't work on winners When I know you're losin' So I whip the winners And it throw the deuces Kiss I have to pivot Shootin' the bazookas For the facts I need racks Paper cash Fuckin' tax That's a joke Tell em laugh Uncle Sam Fuck out the back Roadie plop We'll get em' whack Contract Give me the match I got lab On my back You ain't that Then it's rap For the record I'm done tryna make y'all comfortable For the record We ain't tryna grow Then it's done for you For the record Lab on me Goin' all the way For the record Ain't tryna late No time to waste you For the record For the record Yeah For the record 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 Rapaziada, treino finalizado, último back day, foi bom, deu um pump bom, a gente conseguiu fazer um treino legal, né Vitor? Muito bom. É, bastante contração, não teve muito peso, mas teve muita, muita, muita contração. E agora tô fazendo a minha refeição pós-treino. Sacanagem, é o Cris, pelo amor de Deus, bicho. 50 gramas de whey, e tamo indo lá ver o Cris novamente, pra ver se tem mais algum ajuste de dieta. Espero que ele ajuste essa refeição aqui, porque... Vai de um ambulho. É, espero que ele fale, não, vai lá comer um ambulho, mentira. É, isso aí então, vamos lá ver o que ele fala, se já mudou alguma coisa, eu percebi que já deu uma mudada com as refeições que ele colocou, um pouquinho de carboidrato, já deu uma colada a mais na pele, então, vamos ver agora como que tá. E vou fazer aqui essa refeiçãozinha, 50 gramas de iso-hidro-x. Quer um pouquinho? Eu também, vida. E até seria muita sacanagem eu querer pegar a sua refeição, né? Eu sou feliz por educação mesmo, viu? É. Só enfrente as câmeras. Se você aceitar, você ia falar a mão desse par de gravar aí, que... Que eu vou ter que falar que eu não vou dar. É, eu vou ter que mandar real aqui pra ela. Acho que é aqui, viu? E aí. Imagina, Victor, o Rafa acostumado a tomar três scoops de whey no pós-treiners, a chegar em casa e comer. Agora a refeição dele é tipo um scoops de whey. Tá sujando o dente. Um scoops de whey também, eu vou roubar quatro xícaras de café na minha. Não, meu Deus. Mas é bom, que bagulho puxa, velho. Chupa o paneto. Viu? Quando eu quiser fazer refeição só de whey, agora você não vai poder reclamar. Vamos lá que tá fazendo a dieta do Cris. E quando ela come hambúrguer também, ela fala que tá fazendo a dieta do Cris. A gente não pode esquecer que a Karen é bodybuilder open. A última dieta do Gustavo me passou, tá escrito lá. Você pode fazer o substituto. Rapaziada, ó. Domingo, pós-campeonato, nós vamos fazer um campeonato aqui entre a gente de panqueca. Tá todo mundo escrito. Todo mundo tá escrito. Não tem antidoping. Eu quero só ver. Nesse eu sou pro. Nesse eu sou pro. E a Karen foi escrita também na categoria open, porque ela come igual bodybuilder. Então, vocês vão acompanhar aí depois do vídeo final. A gente vai gravar pra vocês essa competição. E eu tô apostando. Ó, eu vou competir, tô apostando na assiste na Karen. Não. Não duvido, ó, tá, viu? Não, parece que é o Maurício. Ninguém gosta mais de panqueca que eu, Maís. Mas é sério, eu vou poder comer? Vai. Lógico que vai. Claro que vai, uma invenção vai. E é livre. Livre. É open. Já vai se preparar, já vai começar a zerar o carbo agora. Vai depletar. Alguu, vai começar a depletar agora. Bebe bastante água, baixa o sal. E deixa ver o que é lá. Fazer uma refeição só de ui. Olha o sorriso dela, Rafa. Só de você ter liberado aí, ó. Mudou o brilho no olhar aí, ó. Quando a sua mulher atleta começar a brigar com você, atingir o saco, fala, amor, vai fazer uma refeição. Acaba com a briga. Olha que toque aqui, ó. Estamos na frente do evento. Que é Brasil, pô. Que é Brasil. É bom alivio, hein, pô. Representando o Brasilzão, tá aqui na veia. Uma vez estamos aqui no quarto do Cris para mais uma avaliação. E aí, o que é Brasilzão? Oi, Cris. É isso aí, ó. Oi, ó. Sim, sim. Fiu. É melhor? Show, tá escuro. Show. Vamos soltar esse dorsal aí, afundar a perna direita rápido. É. O dorsal direito e a perna direita encurtar do lado. Claro que é. Top demais. Tá escuro. Can I hit the side dry side? Agressi. Estou. Agressi. 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 É isso aí, eu vou dar uma mão. Shhhhhh! A mão de hamstrings é perigosa. A mão de hamstrings é perigosa. Sim, a mão de hamstrings é perigosa. Um pouco mais de hamstrings. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Deltes. É isso aí. É isso aí. Bem... Deltes. Você sabe que eu queria ele aqui? Eu sabia que ele ia dizer deltes. Eu sabia que ele ia dizer deltes. Porque ele é suposto que ele tem grandes legs. Você está mais forte agora. Olha o hamstrings no lado. Solto? Sim. E os glutes também. Isso é louco. 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 Aqui. Eu sinto que me atrapalha um pouco até na pose de costas. Aham. Eu sou bem solto aqui. É onde você separa o trapézio do homeboy. Eu não tenho os cortes de cima no fundo, né? Ah, mas tá legal. Tá diferente, velho. Mas tá aparecendo, né? Tá aparecendo bastante. Só que a hora que você faz em pedra aqui, mano. Você não tem noção como que tá o lombar baixo. Eu só tiro pra cima. Eu sempre par Cup working no circulo. Eu gosto dos Haw humanos. Esse é o Black da Asana Angelacou buscando agoraáoher. Eu tenho combinado lágr alguns hantos com os Jardins. Eu acho que você pode ver aruando ali. Um ano dito a partir! Tchau. Boa, né, Rafa? Boa. Vira com esse lado pra cá. Rafa, devagar. Isso. Estica bem a perna de baixo. Isso. Bota a mão aqui na costela. Relaxa a cabeça. Aprovisando aqui o cara. Bota a mão na costela aqui. Relaxa a cabeça. Bem leve. Aí. Barrigo pra cima. Nossa. O bagulho vem encaixando. Você vê como na finalização o bagulho trava dentro todo dia. As cruzes. Tudo dia. Deixa bem leve. assim, ó. Shhh. 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 Inclina. Rafa. Solta bem esse ombro. Shhh. 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 Aí, de pé. Vou cruzar a mão na nuca. Baixa um pouquinho mais. Tá cada dia pior pra te abraçar, hein? Tá foda, hein? Fecha com essa. Nossa senhora. Aqui, ó. Esse lado. Assim, essa mão aqui. Isso. Troca. Encaixa o braço aqui. Vou dar uma olhada boa. Novo. Novo de novo. Mais uma. Mais uma. Galera. Sessão de liberação realizada. Hoje tem mais uma ainda, né, Anderson? Tem mais uma. Uma massagem pra oxigenar o músculo. Pra dormir mais relaxado. Pra ter um aporte melhor de sangue. Eu queria agradecer aqui a Cefisa. Que mandou esse kit aqui, ó. O produto meu Blaster. Pelo André aí. Pra gente poder fazer todo esse trabalho final. Então, muito obrigado. Aqui, ó. Vendo, mano? Que nojento que tá isso aí aqui. Nossa, tá muito separado, velho. Ó. Troca a música ligada. Você tá ouvindo, Dom? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal